Um homem de 32 anos foi ferido nesta sexta-feira no bairro Novo Mundo, aqui na capital. Ele contou aos policiais militares que teriam invadido a sua residência na tentativa de matá-lo. Ao ver que corria risco, o homem saiu correndo. Mesmo assim, foi atingido na perna. A vítima conseguiu pedir ajuda para os comerciantes do bairro. Falei para ele sentar, aguardar um pouco, peguei o celular dele, liguei para a ambulância e nisso perguntando para ele como é que ele está, o que tinha acontecido. Ele falou que os caras chegaram para dar uns tiros nele. O homem ferido foi identificado como Murilo. Ele trabalha como pedreiro. Uma viatura do SAMU, que passava pelo local, prestou o primeiro atendimento à vítima. O pedreiro foi levado para o hospital do trabalhador. A polícia militar realizou buscas na região, mas não prendeu ninguém.